A reportagem falando diretamente da Câmara Municipal de Botucatu. Hoje aconteceu uma ação aqui com relação ao Dia Mundial, em relação à Síndrome de Down. Então nós vamos conversar com a Alessandra Luquezzi, a vereadora, ela é da comissão que cuida desse assunto, trata sobre pessoas com deficiência. Alessandra, obrigado por atender a nossa reportagem. Saber um pouquinho sobre esse momento que vocês fizeram aqui. Fizeram até uma brincadeira com meias coloridas e tudo mais, mas é importante a gente lembrar esse tipo de data. Oi, boa tarde, bom dia a todos. Obrigada, Cristiano, você está presente num momento tão rico, que a Câmara a gente faz na alegria, na comemoração, mas a importância dessa data, ela tem que ser destacada. As meias trocadas, as meias coloridas trocadas, ela se tornou um símbolo para que todas as pessoas, principalmente as crianças, escolas, estão fazendo muito esse movimento, e a Câmara trouxe essa ideia para dentro também, porque nós temos que parar no dia de hoje e pensar o quanto a síndrome de Down está sendo vista pela sociedade. O que a Casa de Legislação está legislando a favor deles. O que o Executivo está fazendo em nível de políticas públicas. O que nós, famílias, pessoas individuais, pessoas da sociedade, estamos fazendo para acolher essas crianças, sem preconceito, respeitando realmente aquilo que é legalmente inclusão. Então, é um momento importante para que toda a sociedade possa refletir. Então, são datas importantes, a Câmara não poderia deixar de passar em branco. Quero agradecer a comissão, para a qual eu faço parte, de PCD, que é formado por mim, presidente, vereador Marcelo Islema, vereador Parlinha, vereador Leandro Pagani. E a gente está aí sempre buscando ações. E agradecer a Silmara, que trouxe para nós a extensão de uso de meias coloridas da família dela. Então, muito obrigada. Espero que vocês, que estão nos vendo, nos ouvindo, levem para casa isso com todo carinho, com todo amor, que nós pensamos nesse momento. Exatamente. Essas são ações criativas que você acaba desenvolvendo para dar um up, para chamar a atenção das pessoas. E é dessa forma também que a gente trabalha até dentro da Câmara, porque as reuniões acontecem e tudo mais, mas uma ação dessa no marketing e na mídia acaba chamando a atenção. Muito bem, então, portanto, essa é a informação diretamente aqui da Câmara, essa é a informação que fizemos das ruas. Um abraço a todos. Até mais.